E aí 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 Eu acho que isso tem a ver com as setas que tinham naquele mapa então Se tiver certo deve ser pra esquerda Então Pro outro lado oposto seria na direita E depois pro duas pro mesmo lado do início que era a esquerda Então deve ser esquerda, direita, esquerda, esquerda Se não tiver mais de um Eu espero ter quatro exatamente Agora a gente vai pra direita Com sorte vão ter só mais dois Me perguntando E os dois vão ter que ser pra esquerda Eu to assumindo que aquelas setas do mapa Significam isso Esquerda E por favor Ai meu deus Eu to literalmente voltando pro mesmo lugar O tempo todo Eu acho que sim Enfim, cruze seus dedos Esquerda E 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 Bom Sejam todos bem vindos ao último episódio das incríveis aventuras de Captain Spirit Nesse episódio como falei no anterior nós iremos completar todas as missões e fazer 100% do jogo Então é para isso que estamos aqui vai ser esse o foco desse episódio então eu provavelmente terei que fazer alguns cortes pois eu vou perder tempo procurando as coisas já que eu não quero ver nenhum guia eu sinceramente só quero jogar esse jogo e descobrir tudo por conta própria Talvez Talvez eu apele para um guia eu não sei por exemplo o gelomante O gelomante Ele não está pronto para batalha mas não por muito tempo porque eu sei exatamente o que ele precisa E 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 2005 Faculdade Eles devem ter se conhecido nessa data Nunca julgue Nunca julgue dois livros pela capa É o lema desse casal estranho Por que que eu to lendo isso desse jeito? Eu tenho tradução aqui Ahn Anda chamando muita atenção esse casal Caram Emily White é uma cartunista Coisa de trabalho Blá 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 Tá Ela declarou que odeia esportes Porém Está noiva de Charles Eggleston Um astro local de basquete Uh, nosso pai é famoso Dizem indo jogar para Oregon Ducks Ironicamente Eles se conheceram na biblioteca Encontraram amor verdadeiro Entre pilhas de livros Enquanto ajudavam uma outra a estudar Para as terríveis provas finais Ok Então 2005 Essa é a data que eles Se conheceram Eu vou chutar que é isso Ela ainda não tinha o sobrenome Erickson Então É bem capaz que seja isso Vamos lá Essa tem que ser a data Do Da tranca Não 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 Chris Você já viu isso? Tira Tira Legal, legal Tira isso Vamos lá Por favor Que seja isso Eu realmente espero que se Se não for isso Eu vou ter que continuar vendo arquivos Eu não quero ficar vendo arquivos Tudo bem que eu cortaria o vídeo Na hora do vídeo Porque seria muito chato Mas Antes Não custa tentar né Usar 2005 aqui Por que não Vamos ver 2005 O que é isso? 5 Por favor me diz que vai Né Tudo bem Eu não esperava que fosse funcionar Até porque Eu juro Que eu pesquisei na internet Sobre outros Códigos de PIN E realmente Não precisa ser necessariamente 4 números Para ser um PIN Enfim A minha aposta ainda é 2005 Naquele cadeado Eu espero estar certo Porque se não Eu vou ter que passar mais tempo aqui procurando Eu não quero ficar procurando Eu quero terminar esse jogo Com 100% Para poder Me sentir satisfeito É isso Ahn Cadê cadeado? Por favor Cadeado Com tranca Com código Por favor Me dá 1 2 Me dá 1 0 Me dá outro 0 Diz que tá certo Yes Holy shit Conseguimos O que será que tem aqui dentro? Será que tem alguma pista Para eu abrir Para eu descobrir o PIN Uma bombinha Uma ficha E uma carta do vovô Oh Eu quero ler a carta do vovô Caro Charles Obrigado pelo bilhete E pelas flores adoráveis Na aniversário da Kristen Essas coisas sempre tem um significado maior Quando vem de você Estamos com saudade E adoraríamos ver Como Kristen está crescendo Como você Temos sentido saudade Da Emily todo dia Hora e minuto Se precisar Pode contar conosco para sempre Assim como contamos com você Mantenha contato Vamos planejar No encontro logo Com amor Peter Cara Tá legal Vamos ver o fichário Uh Pera Que? Morador do local Morto em atropelamento Seguido de fuga Sem chances A nossa mãe A polícia está procurando testemunhas De um atropelamento fatal Seguido de uma fuga Que ocorreu no dia 16 de dezembro de 2014 Às 19h15 Terça-feira Na Mental Street Com Asteroid Drive Era a rua que apareceu Lá em Mentroid A vítima é identificada como Emily Erickson 28 anos de Brave Creek, Oregon Aparentemente que desceu Desceu do carro enguiçado Quando foi atingida frontalmente por um veículo Não identificado em alta velocidade Ela deixa marido e filho Que não estavam presentes no local do crime O capitão Anderson disse que As câmeras do operário podem conter Conter pistas importantes Estamos tratando isso como um caso de homicídio vehicular Qualquer Minha nossa Eu não acredito Eu sei o pai Deu muito dinheiro no funeral Em memória de Emily Erickson Emily Erickson 28 anos Amada esposa Mãe e filha Partiu dos nossos mundos cedo demais Dia 16 de dezembro de 2014 Em Beaver Creek, Oregon Emily nasceu em Eugene, Oregon No dia 25 de janeiro de 1986 Filha de Peter e Kristen Wilde Uma artista apaixonada Desde o jardim de infância Ela ficou entre os melhores Da escola secundária de Eugene Vencendo várias competições de artes local E sendo ainda a ganhadora De uma valiosa bolsa de estudos Na academia Blackwell Em Accardia Bay, Oregon Após a formatura Ela voltou para Eugene E casou-se com o namorado Da faculdade Charles Erickson No primeiro dia de maio de 2006 Emily e Charles Se mudaram para Beaver Creek, Oregon Em 2007 Onde mais tarde deu início A uma carreira gratificante Ensinando na jardim de infância Esperando jovens no mundo inteiro da arte Emily e Charles Também foram abençoados Com um filho maravilhoso Chris No dia 8 de fevereiro de 2007 Emily ganhou reconhecimento Ao público na internet De inicias sinceras e engraçadas Sobre sua vida e família Ela deixou-me de Charles Filho Chris E o espais Peter e Kristen A cerimônia foi lembra Está planejada para 20 de dezembro Ao meio de no cemitério Ele é um rio de no cemitério Droga Cara Eu não acredito Eu não estava botando fé Que a nossa mãe tinha morrido Quer dizer Eu senti isso Eu senti isso dentro de mim na verdade Eu achava que ela podia ter Fugido Desculpa Eu vou tentar Tickets de novo E outras coisas O melhor pai de novo E eu pensei que eu poderia tentar alguma coisa com ele Em alguma senha E como que isso funcionaria? Como o PIN funciona mais de um número Pra colocar mais quatro números na verdade Se você parar pra pensar E crianças, eu acho que vocês não vão entender isso Mas há um bom tempo atrás Na minha época Os celulares tinham vários botões Que não eram na tela E você tinha que apertar várias vezes para fazer uma letra E na verdade a senha PIN Do celular do nosso pai é escrever HOTDOG com os números Como se fosse um celular De muito tempo atrás Sem ser digital, sem essas coisas E enfim, aí está a senha Enfim, com esse jogo do HOTDOG E Starman Part 2 Eu acho que eu falei o nome errado Mas enfim, é um jogo bem legal Parece um pouco com Como eu posso comparar ele Flappy Bird? Talvez Alguma coisa desse tipo Um jogo de plataforma Que você não pode bater Nas coisas que apareceram no mapa E se você quiser Você pode pegar pontos Com Esse daqui Essas mostardas Eu acho Eu sou péssimo em videogames Eu não faço ideia do que acontece Se você bate o recorde Eu posso tentar bater ele E mostrar pra vocês depois Eu só quero tentar mais uma vez Eu vou tentar fazer isso daqui Na verdade agora Tentar bater esse recorde Nesse vídeo Porque Eu não quero ter que ficar fazendo Um vídeo de um minuto Batendo um recorde de 256 Sinceramente Seria muita perda de tempo Mas Acho que não consigo tentar Bater nesse vídeo Então Por favor, descrever Ok Eu tenho que tomar cuidado também Com esse bicho Que está passando Então Ai meu Deus do céu Oh shit Ok Eu aceitei que eu sou péssimo em videogames E vamos sair daqui Eu posso tentar depois Bater esse recorde Em off Se eu ver que acontece alguma coisa Eu trago um vídeo pra vocês Eu estou gostando muito desse jogo Tanto que eu quero fazer ele 100% E quero mostrar Tudo Possível pra vocês E assim então Nós conseguimos mais um achievement Só faltam mais dois E agora Para o último achievement Nós temos que ver Os adesivos na privada Não, brincadeira Eu só estou brincando Só que eu vim aqui no banheiro E voltar pra vocês Porque eu estava me sentindo sozinho Uma história em quadrinhos Do Hot Dog Man Nunca Que incrível, né? Lindo Hot Dog Man Sozinho e esquecido Coitado Olha só Ele Buzina Ele está Sozinho e esquecido No meio da estrada Então passa um carro Aí começa a chover E passa um carro E é um mostarda Ele fica super feliz E eles vão Numa grande jornada Eles estão felizes Caminhando Aliás, dirigindo Com um arco-íris Passando por trás Do seu carro Isso lembra um pouco Life's Strange Mas É Então Ho, ho, ho Não acredito E ele bateu no carro E o Mostarda Meu Deus É a mostarda do mal Ah, não Pera Creme de amendoim Se cagou, velho Eu vou esmagar vocês Comam amendoins É o nosso fim Espere Então você também é mostarda Eu gosto de mostarda O que mais tem aqui Tem um submarino Ahn Nemo? É que nem O submarino do É o submarino da tripulação do Do 20 mil léguas Meu Deus Pessoal Eu só tenho uma coisa pra pedir pra vocês Se vocês tiverem tempo Leiam 20 mil léguas submarinas É um incrível livro de aventuras Eu acho que eu posso chamar aqui de aventuras É muito legal E é de longe Um dos meus livros favoritos Só compartilhando isso com vocês Eu gosto de compartilhar coisas Eu me sinto sozinho Ok Eu vou colocar as chaves aqui Já que eu Já fui pra Mentor Ahn Eu não preciso Mais fazer nada Eu vou Uh Eu posso remover isso daqui Eu não conseguiria viver Numa casa Com esse tipo de cheiro Cara Deve ser horrível Mas aí Depois de um bom tempo Eu consegui fazer alguma coisa no jogo Eu espero que não seja só isso Foi só isso Não Volta lá Eu ainda tenho uma coisa pra testar Eu posso ver a parada do boneco de neve Talvez Eu consiga destruir ele agora com aquela bombinha Eu ainda não tentei Então só falta ele Os brinquedos Um brinquedo na verdade Eu espero que desbugue Quando eu liberar o próximo brinquedo Porque eu já peguei A parada do Mentor Mas falta O brinquedo O gelomante E as latinhas Ah pera As latinhas devem ser As latinhas devem ser O que eu acabei de remover Eu sou genial Mas parece que o gelomante É exatamente Eu posso usar aqui Para explodir As bombinhas que eu consegui lá dentro Ok Vamos fazer isso Vai ser legal Agora você está pronto Para combater Com o Capitão E o espírito O que é isso que faremos agora A latinha como eu disse Deve ser essa caixa Que está aqui Foi a única lata Que eu encontrei No jogo inteiro Então É exatamente Empilhar latas Para escapar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que eu vou fazer Oh Chia Tá Importava onde eu mirava Então Eu vou ter que dar Outra tentativa Que saco Eu queria acertar tudo de uma vez Se eu soubesse disso Eu tentaria ir Pela do canto Aliás Pela do meio do canto E só pela do canto Nem sempre funciona Recicla isso Hell yeah Ai cara Eu posso tentar de novo Mas Não Eu não vou tentar de novo Eu já completei mais um desafio Que significa Que só falta O último boneco Então É exatamente Para ele Que nós vamos Assim que eu encontrei Eu volto Prometo Ok Eu finalmente descobri Onde ele estava Ele estava bem na nossa cara Para falar a verdade E aí está ele O escorbarão Um carro O cara de tubarão Acho que é autoexplicativo Olha Aqui vem o carro Não fazer nada Não fazer nada Ou intervir É claro que eu vou intervir Ele acabou com você Ele acabou com você E então o boneco O boneco de mentroid Que você consegue só Por ir para mentroid Isso ficou bem claro Para mim Quando eu fui para lá Mas bem Acho que agora sim Como nós temos Todas as missões Ah vale lembrar uma coisa Se você tem todas as missões Completas Você tem um final Um pouco diferente Dos outros Se você Não tiver ele Isso vai afetar Principalmente No segundo capítulo Do jogo Tá legal Mas enfim Agora nós podemos Finalmente acordar O nosso pai Dad You sleeping Hey Wake up Dad Come on Huh What Who's there Who's that Dad It's just me Chris Whoa Hold on buddy Okay Jesus Dad Fuck Dad Are you okay Do I look okay No I tripped Can't even watch One goddamn game Fuck That's just great I think I sprained my foot Shit Chris Why did you wake me up You told me to wake you up I thought I thought you said The pine tree Pine tree I can't even walk in my own house man You should be careful You should be careful when you're You know When you wake up Don't be a smart ass Chris I'm not in the mood right now Yeah Dad Yeah Dad Okay Jesus Christ Who is that Go answer If it's some salesperson Or some church group You just close the door on them It's nobody's business This is our castle And it's our family Right Right Oh my Look at you What kind of costume is that I'm Captain Spirit Of course you are We need all the superheroes we can get And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds Just... Just... Just? Ah, hoje é sábado de manhã, né? Videogames Eu tava jogando videogames Just... Hanging out playing videogames You boys and your videogames You should play games outside like we used to Like your dad used to Oh, I know, I know I'm old But I did see you clearing that snow off the front porch So good of you Actually, I was going for a nice walk But it sounded like the 4th of July over here Is everything okay? Decorando a árvore? Totally He and my dad were just decorating the tree And... I tripped over the lights And the tree almost crashed on me But dad caught it And he fell, so... So... Gee, that's some story Is everybody alright? Um, yeah Must have been quite a scare I hope you have something else planned for today Ah, moça Dá o fora daqui Quer dizer... I wanted to fix up the treehouse Maybe Steven could come by and help Well... That sounds like a fun job for a father and son Right? I know you're just trying to help me But... Don't try Please Oh, my dad wants to But he's super busy today Too busy on a Saturday to help you with the treehouse? Yeah, he's tired from working stuff Plus, he's got to support his team Maybe he should support his son instead There's always another game, right? Okay, Chris I think I've heard enough I'm going to talk to Steven about this And we'll be back to chat with your father Wait You don't... Please Listen I'm not trying to hurt you Okay? We want to help You're not in trouble You haven't done anything Just stay put And we'll come by in a little bit So what did that nosy bitch want? Nothing Oh, nothing, huh? I was listening I heard it all You could have gotten rid of her I tried Man, I bet you wanted to tell her What a shitty dad you have No No, she just wanted to say hi I didn't say anything, dad I swear Dad, please believe me Jesus Stop that whining You're not a baby anymore Oh, boo-hoo, daddy Believe me Grow up But I... You're just... Just like your mom Every time I look at you, I've done... You talk Stop it Just... I see her face Why? And if it wasn't for you She would have never taken the car that day Never Oh, hey, Chris, look Hey, I didn't mean that, buddy Yes Yes, you did No, listen Chris No, listen, Chris Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto